Não é tudo que brilha é diamante, às vezes é vidro, e não é tudo que brilha é ouro, às vezes uma lata, e não é ouro, e rápido aparece a casca. Então assim, no tanto que você é uma pessoa maravilhosa em tudo, em caráter, em tudo, e você é uma excelente pessoa, você tem que saber que tem pessoas que não amam você, não gostam de você. Então, por isso você não pode tentar agradar todos, você tem que escolher amigos que amam de verdade você, que você sente amada, para eles não gastar seu tempo com essas pessoas, porque essas pessoas são falsas, eles são pessoas que hoje dão sorriso, e não é tudo que dá sorriso, é sorriso gargalhada igual você, não é tudo mundo verdadeiro, sabe? Às vezes eles estão saindo para passear naquele momento, eles querem passar tempo, e apareceu você na frente deles, então divertiram bastante naquele dia, mas você não significa nada para eles. nem seu nome, nem seu nome, eles lembram. Se você encontra daqui, você fala com eles tudo, está feliz, você está tão feliz por essa amizade, daqui dois dias você vai visitar essa pessoa, nem lembraram você, nem lembram seu nome, nem lembram o assunto que era. Então são que nem esse ouro, que não é ouro, é lata. Então você se ama, não gasta tempo com eles, e essas pessoas não vão dar amor para você, porque não existe amor no coração deles por você. Então não gasta tempo, tenta gastar tempo com coisa boa. Você quer, por exemplo, pensa assim, você quer gastar seu tempo com pessoas que amanhã esquece você, que você não significa nada para eles, que você é só um objeto, um palhaço que dá sorriso, dá ânimo para eles naquele momento. E outra coisa, você quer plantar uma flor, uma semente, numa terra que não é boa? Você quer colocar sementes numa terra que não tem como nascer, que luta para nascer, para ser uma planta, ou quer colocar numa terra boa, que essa semente seu, cada vez ela cresce, ela fica uma planta pequenininha, verde, bonita, e daqui a pouco ela faz uma flor bonita, e essa flor fica uma fruta. Não é isso que você quer? Então, se você quer isso assim, então procura esse tipo de pessoas. Não gasta tempo com pessoas que não são verdadeiras, que não têm amor verdadeiro por seu personagem. E sabe quanto existem pessoas no mundo? Não existe Deus, existem números que não dá para nós contar. Só você dá oportunidade, seja calmo, relaxa, tem que ter paciência, tem que mudar seu ambiente. Vai procurar outras pessoas, todo dia tenta, todo fim de semana vai tentar descobrir outras novidades das pessoas. Quanto pessoas que estão que nem você, estão querendo encaixar com uma pessoa maravilhosa como você. Você é demais, você é uma pessoa importante, você não é qualquer pessoa, valoriza-se. Se valoriza, você é uma pessoa que tem qualidade. Não falta nada para você. Você é inteligente, bonita, tem coração bom, tem muita qualidade boa. Não vai ficar com uma pessoa, não valoriza você não, nem você vai querer. Então, não gasta seu tempo, sua energia, nem fica preocupado para agradar eles. Se eles esqueceram a gente, não esquece eles. Se eles não respeitaram a gente, não negora eles. Tá? Libera, libera tudo negativo. Se foi pessoas ou coisas na sua casa acumulada, tira tudo. Não deixa nada que não é agradável para você. No tanto que você ama essa coisa, libera.